Nesse vídeo eu vou te passar uma mensagem que seduz um homem, mesmo que ele seja tímido. Meu nome é Italo Ventura, especialista em relacionamentos, e eu tô quebrando o código dos homens pra você viver um relacionamento de alto valor. Se eu usar essa mensagem pra seduzir, pra conquistar aquele homem tímido da faculdade, do seu ambiente social, e você não sabe como chegar nele ou como conquistar aquele cara, cara, eu vou te ajudar nessa bagaça agora. Primeiro passo pra você conquistar qualquer pessoa, seja aquele homem tímido ou não seja tímido, é se conectar com ele. Como é que nós seres humanos nos conectamos é com a conversa. Então eu estou assumindo que você já está tendo uma conversa com aquele cara, só que você quer fazer uma transição de uma conversa fiada, de uma conversa sem tensão sexual, pra uma conversa a mais com tensão sexual. E eu não digo sexual, eu digo com uma tensão sexual, ou seja, eu tenho o interesse de uma mulher com um homem, ou de um homem com uma mulher em você. Eu não quero ser só seu amiguinha, seu amiguinho, tá bom? Então a gente vai fazer essa transição. E aí, um belo dia, você vai estar conversando e vai falar assim pra ele, nossa, adoro um homem que é mais tímido, tipo você. Olha, você tá falando, reconhecendo que ele é um homem tímido, e você está fazendo o que eu chamo de um elogio reverso. Olha, eu adoro um homem tímido, tipo você. Você não tá falando, nossa, você é um homem incrível? Você tá falando, eu adoro um homem tímido. É como se ele estivesse sendo avaliado e como se ele estivesse passado nesse teste. E aí você vai falar assim, você não me intimida, sabe? Você me passa uma coisa boa. Olha só, você meio que avaliando aquele cara, mas ao mesmo tempo elogiando. É o elogio reverso. E por que isso é poderoso? Porque esse elogio reverso, da forma como eu te disse, vai abaixar o julgamento. E a timidez, ela vem do medo de ser julgado, de não ser aceito. Então, olha só, eu fico no meu mundo porque eu tenho medo de ser julgado. E quando você fala, nossa, você não me intimida, você tá quebrando esse medo. Quando você fala, você me passa uma coisa boa, ele se sente aceito, ele se sente validado. É como se dissesse, é seguro ser você, é seguro ser você mesmo. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é, vamos se encontrar agora com essa tensão diferente, com essa aura diferente entre nós. E aí você vai marcar um encontro com esse cara. Se você já sai com ele, você vai marcar um encontro. Se você não sai, uma bela hora você vai falar assim, nossa, vamos tomar um café? Vamos numa livraria? Marca num ambiente onde você pode, vamos lá, gerar uma conversa legal, tipo uma livraria. Você pode tomar um café lá, você pode ver os livros, pode, saindo de lá, você pode, sei lá, ir pra outro lugar, ir pra um restaurante, comer alguma coisa. Não fica só nesse ambiente. É o que eu chamo de empilhar encontros. Empilhe vários encontros. Mas, Ítalo, como que eu vou convidar ele? Ah, deixa eu te explicar uma forma muito simples, prazerosa, pra você usar com aquele cara que é tímido. Marca num lugar que seja uma novidade, que vocês não foram muito. Pra gente usar os neurotransmissores, a dopamina, o citocina a nosso favor, né? A novidade, ela causa essa excitação. Aí você vai mandar uma direta pra ele, porque os homens tímidos precisam de sinais diretos. Você vai falar assim, ó, aceito convites pra ir lá. Precisa ser um convite formal. 3, 2, 1, bum, valendo. Você vai falar assim. O que eu tô fazendo? Você tá brincando pra fazer ele te convidar. Mas você já fez o convite, mas vai soar como se ele tivesse feito o convite. Então, ó, aceito convite pra ir lá. Precisa ser um convite formal, tudo bem? 3, 2, 1, valendo. E aí você não vai falar mais nada. Agora tá com ele. Ítalo, e se ele não mandar o convite? Bom, pra mim, empreendedor, meia palavra basta. Aí ele não é lento e nem é tímido. Ele não tá interessado. Saiba distinguir interesse com lerdeza e timidez. Ah, e um detalhe. Quando você fala que um homem é tímido, já falaram isso pra mim? A nossa tendência é querer negar isso, porque isso não é um adjetivo, né? Isso não é uma coisa que a gente se orgulha. A timidez é uma coisa que, ah, eu não quero ser tímido, né? Pelo menos eu estou batalhando pra não ser tímido. Pelo menos é assim que eu sou. Você vai falar o seguinte, ó, seja espirituosa. Eu falo assim pra ele, ah, tá bom. Então você não é tímido, você só é mais na sua, tá bom? Aí você vai começar a chamar ele. Oi, moço, que é mais na sua. Tudo bem, ó, espirituosa é brincar, é usar isso de forma leve. Se ele falar que eu sou tímido, aí você fala assim, fala meu tímido favorito. Tá entendendo? É brincar, é levar isso de forma leve pra quebrar o gelo e deixar ele mais seguro pra ser quem ele é. Essa foi a dica de hoje. Aplica ela e me fala o que que aconteceu, tá bom? É tiro, porrada e bomba. E depois, tá lá, manda uma foto aí pra mim no café de vocês. Ah, vou mandar uma foto e tal. Eu não vou publicar, prometo, mas eu quero só ver você colocando isso em prática, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like pra eu saber que eu gerei valor pra você. Senta o dedo nesse like e comenta aqui embaixo o que você achou, se você já viveu a experiência de conquistar ou está interessada num homem tímido, tá bom? E agora se inscreve no meu canal. Bum! Clica em se inscrever pra assinar o meu canal. Tá vendo esse botão vermelho agora? Toca nesse botão vermelho, se inscreve. Do lado tem um sino, toca esse sino, badala esse sininho pra você receber as notificações todas as vezes que eu vir aqui quebrar o código dos homens. E agora, te espero aonde? Lá no meu Instagram, arroba Italo Ventura. Lá eu posto no meu dia a dia com a minha família, com meus dois filhos, o Bento do Céu e a minha esposa linda, a Flávia. Eu vou adorar saber que você saiu aqui do YouTube e foi lá no meu Instagram, arroba Italo Ventura. Tá bom? Um beijo!